Mais um dia de Minecraft Pandora, e hoje vai ser um dia bem legal. Pra quem não sabe, esse aqui é o nosso novo Minion Vampiro. Ele é meio que o nosso filho vampiro. E eu tava dando uma pesquisada, e eu gostaria de ter mais vampiros aqui à minha volta. E eu posso ter no total 5 deles. Porém, pra isso, eu tenho que ter como defendê-los e também deixar eles fortes. Essa espada que ele tá, é a espada vampiro nível 1. E essa daqui que eu tô, é a nível 2. Hoje, eu quero fazer a última, a melhor espada vampiro. A nível 3, e a mais poderosa. E aproveitar pra fazer algumas outras espadas, pra quando a gente tiver 5 vampiros à nossa volta. Eu tenho agonia de falar Minion, porque eu fico pensando naquele Minion amarelo lá do filme, sabe? De qualquer forma, estamos num momento bom aqui no servidor. Pois eu estou gravando de manhã, e se a galera da Irmandade já não grava em momento normal, imagina de manhã. O que significa que... Eu fui... Ô cara, sai da câmera, pelo amor de Deus, eu quero gravar... Vem, vem, vem pra cá. Obrigado, obrigado, pelo amor de Deus. O que significa que... Eu posso andar com o meu caixão por aí, e eu posso deixar de noite 24 horas nesse vídeo, pelo amor de Deus. Por sinal, se você é uma das pessoas que, assim como eu, curte o Mano Lajó, tá passando vídeo todo dia no canal. Seja de Pandora ou de outras coisas. Já deixa o gostei e se inscreve. O que é isso? Eita! Então tá, né? De qualquer forma, hoje nós vamos comprar alguns mentipotes, porque eu quero ver a minha sorte. Por sinal, ainda tá rolando na comunidade do canal a enquete pra vocês darem o nome pra ele, tá bom? Enfim, vamos testar nossa sorte hoje e vamos comprar uns 4 mentipotes. Eu queria conseguir pegar um do LGJ normal, que eu só tenho o eu, vampiro e Dark Link, hein? E sei lá, vamos ver o que vem. Ué? Qual que é isso daqui? O que é um palhaço? Será que é aquele palhaço que os dinos estavam falando? Sei lá. Tá doido, né? E oooooooou! Foi só falar, Gê! Gê! Temos agora a minha skin normal. Que fofura! Tem que fazer um céu depois, né, Zé? E o último, vamos ver qual que é. Que barulho... Nem ferrando! Pra quem não sabe, esse daqui é o Mente de Ouro. Os mentipotes têm categorias. Clássico, que é as skins normais. Pandora, que é as skins de Pandora. E especial, que é ou skins extras ou pessoas extras. E ó, o Mente escreveu errado aqui, ó, no primeiro, ó. Tá faltando um negocinho ali, ó. Mas tem um que não tá nessa lista, que é nível épico. Que é o Mente Dourado. E pra quem não tá ligado, se você encontrar o Mente de Ouro, você ganha todos os bonecos da coleção Pandora. Como vocês estão vendo, tem bastante. Mas aparentemente o Mente foi atacado pelo Gagonico. Então, vamos esperar aqui, ó, só ele resolver esse estreco aqui. E depois a gente fala com ele. Por sinal, o nosso vampiro precisa de guarda-chuva. É, se ele não tá... Carmeza, vem pra cá, corre pra cá. Carmeza, cadê ele? Fica aí, fica aí, vou te dar um guarda-chuva. Funcionou? Que fofura. Tá, vamos pra casa. Vem, pra eu poder te evoluir. Peraí que ele não tá lidando muito bem com o sol. Bom, por agora, vou dormir aqui no meu caixão. E vamos levar ele. Porque pra quem não tá ligado, eu vou pra Vila Vampiro. Eu quero falar com o representante da vila aqui. Quero ver se tem alguma missão pra evoluir nosso vampiro. É, esse daqui não tem. Vamos tentar em outra vila. Agora que o nosso tempete carregou, vamos pra outra vila, Vampiro. É, esse daqui também não tem a missão. Acho que só tem mais uma vila possível pra gente ir. Vamos esperar carregar e vamos lá. Última tentativa. É bem aqui onde a gente pega os livros vampiros. Porque aqui também é uma vila vampiro. A gente tem que vir aqui em cima e achar o representante. Aqui, achei ele. Vamos ver as missões e... É, pior que acho que não tá na hora de você evoluir. Então, vamos focar no importante. Espada pra você e seus futuros irmãos. Bom, já que não vai dar pra evoluir ele, vamos atrás de fazer as espadas. Que já era o objetivo do vídeo. A gente pega ele, vem aqui pro altar vampiro. Olha, eu tava toda hora esperando o meu portal carregar ou alguma coisa pra trazer os meus vampirinhos pra cá. No caso, um só. Mas eu descobri uma coisa nova. Eu tenho algumas funções com eles, alguns poderes. Como mandar ficar aqui, me defender, me seguir, defender uma área e teleportar eles até mim. Bem mais fácil, né? Agora é o seguinte. Como eu vou fazer com as espadas de vampiro? Existem dois tipos. A Heart Seeker, que bate rápido e dá menos dano. E a Heart Striker, que dá mais dano, mas bate mais devagar. Eu acho que eu vou fazer essa daqui pra todos os meus mínimos. No nível 2. E pra fazer elas, eu preciso de sangue puro nível 5 e ferro. E aí que entra a parte legal. Eu vou dar minha armadura super roubada pro nosso vampiro. E vamos colocar ele pra lutar com o barão nível 5 pra ver o que acontece. Até porque se for eu que for lutar, você já sabe o que vai rolar, né? Primeiro, ataca esse vampirinho aqui só pra ver o que acontece. Legal. Boa. O problema é achar um barão agora, né? Meu Deus, ele tá brigando com o barão nível 5. Mas o barão não ataca ele? Ah, nem vou precisar dar minha armadura então. Acho que é só ficar aqui que já... Eita, cego. Ah, ele tá atacando aqui, ó. E ataca rápido, né? É só desviar do ataque às vezes e GG. Parabéns, você derrotou um barão nível 5. Temos ou sangue puro nível 5, mas vai fartar ainda. Então vamos derrotar mais. Então procura mais. Mas que interessante, né? Ele derrota mais rápido do que eu. E eu nem preciso tomar dano nem nada. Me defenda, me defenda. Será que eu ajudo ou não? Puta, invisível. Ó, mas o nosso vampirinho, ele acha mesmo invisível. Au. Com isso, já temos 6 barras. A cada 4 barras é uma espada. Pelas contas que eu fiz, eu acho que eu preciso de 8. Pera aí. Deixa eu ir pra casa rapidão. Como no último vídeo nós tivemos que derrotar alguns vampiros barões, talvez eu já tenha sangue nível 5. Deixa eu ver aqui. Nível 4, 2, 1, 3. Aqui, nível 5. Tá, eu acho que mais 3 já vai ser o suficiente. Mano, eu vim aqui pro bioma. Os vampiros têm um barão. Cadê? Têm um barão nível 5 me seguindo. Pera aí. Me defende. Ai. Zé, me defende. Aí, começou. Começou a me defender. Boa. Zé, aqui, ó. Começando a achar que ele não quer lutar, não. Agora ele quer. Ele quer. Boa, 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 boa. Foi 6. Tudo nível 5. Vamos achar mais. Vamos achar mais. Tô vendo o nível 5 ali, mas tem o nível 4 me atacando aqui. Pera aí. Você não vai me defender, não, cara? Não tá. Tá pra minha luta, então. Ataca esse daqui. Boa. O bom vídeo é que eu só preciso desviar dos ataques que ele joga do ar de vez em quando. E eu não gasto a minha fome. É bem tranquilinho, na real. Ó, desvia desse ataque. E o resto nosso vampiro faz. De tempo em tempo, você tem que parar aqui pra reparar a espada dele. Mas, com isso tudo, já temos 7. Gente, gente, um dos barão. Ó, Minion da Lajota está se recuperando. Um barão conseguiu derrotar o meu Minion. O meu vampiro. Por sorte, ele não se vai pra sempre. Ele está se recuperando. Boa, achei outro barão aqui. Mas, eu tenho que deixar ele mais forte. Tem que evoluir ele, gente. Pelo amor de Deus. Caraca, eu jurava que ele ia remortar, sei lá. Eu jurava que ele ia remortar de verdade mesmo. Mas, quanto tempo será que ele demora pra renascer? Espera que não seja muito tempo não, por causa que eu queria estar com ele aqui agora. É por isso que eu tenho que ter mais vampiros à minha volta. Porque daí a gente tá podendo, tipo assim, um ajudando o outro. Eles vão todos se defendendo, sabe? E também evoluir eles, né? Pera aí, cara. Nossa, você não é derrotado nunca, né? Foi. Bom, de qualquer forma, temos tudo o que precisa. Vamos pra casa. E agora vamos fazer as espadas deles, pra depois fazer a minha. Prontinho. Vamos fazer aqui cinco espadas. Eu fiz quatro barras a mais, só que tudo bem. E agora vamos ver pra comprar alguns livros pra poder encantar essas espadas. Eu tava dando uma olhada de como conseguir os encantamentos que eu presciso, já que são bastantes. E eu tava conversando com um Apu. E ele falou pra mim que ele tem vários encantamentos que ele não usa na casa dele. E eu posso pegar. É nóis, véio, múmia. Tamo junto. E olha, ele tem bastante mesmo aqui. Mas o que ele tem que eu vou pegar é todos esses Inquebráveis, Remendos e Afiação 5. Ele já separou pra mim. Então, valeu, Zé? Agora o próximo passo é a gente ir pra casa, colocar o encantamento nessas espadas. E depois ir atrás da nossa. Inquebrável, Afiação, Remendo. Inquebrável, Afiação, Remendo. Acabou a experiência. Calma aí que a gente vai ter que ir lá na loja do Mente comprar mais níveis. Ainda bem que Pandora tem uma cidade que vende várias coisas diferenciadas. Isso é muito bom. Paga um ferro aqui, que é 10 conto. E espera encher toda a XP aqui da farm. Aproveitar que eu tô pegando a XP, ó. Vou deixando as ferramentas na mão. Porque elas têm Remendo. Mas no caso já foi as que tinha, né? Agora é só pegar o resto dos níveis aqui. E depois GG. Aí, ó. GG. Vamos voltar pra casa. E terminar a espada dos nossos futuros vampiros. Prontinho. Esses últimos três vai ser pra minha espada. Mas por enquanto, o nosso vampiro já teve tempo pra se regenerar. Vamos renascer ele. E vamos trocar a espada que ele tava com a lua vermelha. Mach 1, que é uma espada fraca. E colocar a Heart Striker. Na realidade, vou carregar a espada dele. E futuramente eu vou pegar o próximo nível de barão. E eu vou poder melhorar os nossos vampiros. Ou seja, vem pra cá. Tu fiquei parado? Tem que dar o nome pra espada, né? Bom, vai ser lua vermelha Mach 2. Como eu ainda não tenho como fazer ele treinar a própria espada e evoluir e tudo mais. Vamos deixar ele aqui. E agora eu quem vou atrás da minha espada. Eu voltei aqui nessa dungeon de vampiros. Pra ver se tem alguma coisa que eu deixei passar aqui. Vai que é aqui que tem a espada. Porque como a gente já notou, ela não dropa de vampiros. Então eu tenho que achar ela. Bom, esse local que a gente tá aqui. Ele meio que não tem como localizar pelo mapa. Mas ele sempre tem na Floresta Vampiro. Então meu plano é ir pra outra Floresta Vampiro. Boa tarde. Dar uma olhada aqui e ver se a gente acha algo. Tenho algumas informações. A primeira, que eu tô na coordenada menos 14.000, 14.000. E a segunda é que eu não acho mais nenhuma daquela dungeon. Simplesmente já andei por tudo que é canto e não dá, cara. Sério, simplesmente não acha. Mas eu sei mais uma maneira de conseguir o que a gente quer. E pra isso, nós vamos seguir pra casa. E como vocês viram, a gente não conseguiu pegar a espada lá. Mas tem outras maneiras. E é conseguido com algum aldeão vampiro. No nível máximo que é o nível 5. Se eu não me engano, tem um aldeão vampiro que a gente já evoluiu. Será que ele sobreviveu? Vixe, pior que a quantidade de aldeão aqui tá meio limitada, hein? Pelo que eu tô vendo. Pô, já que aqui não tá um local tão seguro, eu acho que eu vou pra outra vila fazer isso. Mas antes eu vou voar até minha casa pra pegar alguns itens que podem ser úteis. Como sangue puro, corações e mais um solês aí. Ó, isso aqui é tudo que eu acho que pode ser útil. Vamos ver, né? De todas as vilas vampiro, essa daqui é a mais pacífica. E consequentemente, acho que vai ser a melhor. Estamos aqui na vila. Deixa eu ver se ele dá alguma missão pro nosso... Ah, não. Queria ver se ele dava alguma missão pra gente poder evoluir o nosso vampiro. Mas bom, esse daqui é o aldeão que tá conectado ao nosso totem de vila vampiro. E a troca que ele faz é aquela planta do negócio de vampiro. Como a gente criou uma farm disso lá no nosso restaurante, eu tenho bastante. Dá até pra buscar mais se precisar. Ué, mas eu troquei uma e travou? Ah, não, eu troquei quatro. Bom, vamos esperar ele trabalhar, né? Trabalha aí, Zé. Não, cara, trabalha aí. Pô, aqui assim, se você não trabalhar vai demorar um ano pra trocar a troca, Zé. Trabalha aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou ter que esperar. Mano, passou três anos e não trocava a troca do aldeão. Digamos que ele foi de arrasta pra cima e tem um outro aldeão que tá fazendo a profissão. Já transformei ele em vampiro. Vamos fazer a troca aqui. Ó agora aí, como foi. Fiz tudo isso daqui e nem travou a troca. Nossa, valeu muito a pena. Evolua, evolua. Nossa, bem melhor. Olha, ele voltou um pouco. Por quê? Ah, deixei ele que vorte um pouco. Por causa que é o seguinte. Aqui vai ser fácil, só preciso de mais coração. E olha o que tem ali, ó. Vai ser facinho aqui só. Só esperar os caçadores nascer aqui, derrotar e GG. Prontinho, mais um agora tem que ir, pelo amor de Deus. Foi? Foi! Bom, vamos pro pelo que é mais barato primeiro, né? Caixão. Esmeralda. Esse aqui. Tá, esse nível aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho subir. Se tivesse uma troca por esmeralda ia ajudar. Mas tá tudo bem. Vamos ter que farmar mais. Estamos em outro dia. Pois estamos aqui fazendo trocas e demora demais. Temos alguns itens novos aqui. E o aldeão acabou de evoluir. E eu tô achando que ele tá no nível máximo e eu não consegui o que eu queria. Assim, não vale a pena evoluir ele pra eu pegar uma capa azul e um sangue puro. Bom, deixa eu fazer o teste. Eu só preciso de mais alguns corações pra ter 16. Boa. Mais dois só. Aquilo é um vampiro ou é um caçador? Ah, vampiro. Prontinho. Ah, eu acho que talvez dá pra subir mais um nível. Bom, vale o teste, né? Vai, vai, vamos testar. Vamos subir mais um nível. Só que eu acho que eu vou pra casa guardar uns itens antes. Se bem que é só guardar na mochila aqui. Ah, resolvido. Mano, pelo amor de Deus. No fundo do coração. Que eu nunca perca essa espada. Porque eu nunca mais na minha vida vou pegar ela. Como vocês podem ver, eu tô em outra vila vampiro. E eu tô evoluindo o segundo aldeão. Veio finalmente. Eu finalmente tenho a espada do nível mais alto suprema de vampiro. Que coisa trabalhando. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou comprar mais uma só de raiva. Eu vou comprar mais uma. Vou comprar mais uma de novo. Porque pelo amor de Deus, cara. Esse foi, acho que o vídeo mais demorado de Pandora até hoje. Mas vai valer a pena. Porque a gente finalmente tá avançando pros passos finais de se tornar o príncipe vampiro. Conseguir uma coisa tão difícil quanto essa é uma dessas coisas. Meu primeiro vampiro. Você acaba de pegar a minha espada favorita pra você. Você merece. E agora eu vou carregar a espada suprema absoluta dos vampiros. Uou, olha como tá descendo aqui o nosso tonel. Pelo amor de Deus, cara. E eu já até sei o nome pra ela. Pronto. A espada suprema está pronta. E o nome dela vai ser... Rei Drácula. Não vai ter Mach 1, não vai ter Mach 2 e nem Mach 3. Porque ela já é a espada suprema dos vampiros. Ainda falta treinar ela, mas mesmo assim ela já tá bem poderosa. Mas agora estamos no nível máximo da espada vampiro. G, G. Em breve os nossos vampiros vão estar mais poderosos ainda.